E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra você ganhar muito dinheiro sem sair de casa. Mais uma vez, eu venho com essas formas maravilhosas direto na Atacadão das Formas. Lá tem todas as formas pra você decorar a sua casa, pra você usar aí, se você já faz peças de gesto 3D, inovar toda semana novidades no Atacadão das Formas. E olha só, gente, o Atacadão das Formas tá no Mercado Livre, tá? O link tá aqui na tela, mas também tá no primeiro comentário fixado. Faz lá, faz tuas compras, recebe na tua casa, tudo certinho, em qualquer lugar do país. Tem gente me perguntando se entregam no Piauí, se entregam na Bahia. Gente, em qualquer lugar do país, o Danilo e a Adelana entregam pra você, tá bom? E você pode usar também o meu cupom de descontos. MárciaCris5, tá? Aí você vai ter 5% de desconto, os preços já são incríveis, as formas são as melhores de todo o mercado. Você compra quantas formas você quiser e toda semana tem novidade pra você. Então não deixa de ir lá no Mercado Livre e conhecer o Atacadão das Formas e fazer sua compra, tá? E agora bora ver o que foi que eu fiz, né? Com a forma que eu usei hoje, maravilhosa. Super indico pra você, tá bom? É um mega investimento pra você decorar a sua casa ou já começar seu negócio ou colocar o seu negócio de gesso 3D pra frente e deixá-lo cada vez mais incrível pra agradar os seus clientes. Bora! A forma que eu vou usar é essa daqui, gente, de bozerri, tá? Pra você fazer aquelas molduras lindas que antigamente usavam, super sofisticada e que hoje em dia tá uma febre. Principalmente pra você decorar sua sala, seu quarto, sua loja. É incrível, gente. É bem facinho. Eu coloquei, como sempre, água dentro da forma pra ver a quantidade de água que eu vou usar. Acrescentei o gesso até ele chegar na superfície. Misturei bem com a mão mesmo pra que eu tenha certeza que ele está todo dissolvido. Agora vamos derramar na nossa forma. Não precisa passar nada na sua forma, gente. Ela já é certinha, pronta pra você colocar o gesso e 20 minutinhos depois você desenformar. Tá? E depois você lava ela bem lavadinha com esponja macia e ela vai estar sempre pronta pra você fazer suas peças. Tô colocando aqui o gesso, ela ficou uma massa bem homogênea, tá bom? E vamos esperar secar. Agora já secou e o que eu vou fazer, pessoal? Olha só que perfeitinha que elas ficaram. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vou colocar aqui na minha parede. Isso eu vou usar essa cola aqui. A C5000 da nossa parceira Dry Leves. Mas você pode usar também um gesso cola. E ela só é bem simples. É só você ir encaixando as molduras. Você pode fazer no tamanho que quiser, tá? E tem vários exemplos pra vocês lá no Pinterest. Eu vou fazer aqui no meu cantinho pra gravar vídeos. Vou mostrar pra vocês elas pintadas. Vocês também já podem pintar, mas eu aconselho que pinte depois. Porque quando você passar o gesso cola ou a cola vai acabar manchando. E aí você pode fazer as molduras assim. Olha, eu posso colocar ela na horizontal, na vertical. Do jeito que eu quiser. Tem vários modelos pra você se inspirar. E como eu te falei, pessoal. Vai lá no Mercado Livre, tá? No primeiro comentário fixado tá o link. Clica, vai lá. Vê as formas do atacadão. As formas são inúmeras. Toda semana muitas novidades. Tem vaso 3D. Tem peças decorativas. Tem formas pra placa de gesso. Pra moldura. Pra tudo, tá? E agora também tem estêncil, tá? E também tem placas decorativas. Adesivada. Pra você que mora de aluguel. É top. Então, corre lá. Não perde tempo não, tá? Olha só como ficou, gente. Você pode deixar assim pintadinha. Na cor que você quiser. Tá? Ou você pode fazer assim também. Colocar um papel de parede. Colocar um tecido. Você pode colocar o tecido, o papel de parede antes. E colocar as molduras depois. Aqui é só um exemplo que eu tô dando pra vocês. Mas olha só que bonitinho que ficou. Eu gostei muito. Vou fazer aí nas laterais também. Em breve mostro tudo pra vocês. Com as próximas que eu vou trazer. Vou trazer também Cobogol. E várias outras novidades. Então, corre agora pra tacar tão das formas. Compre suas formas e receba em qualquer lugar do país. Um pouquinho mais. Tá? E vai lá. E vai lá. Obrigado.